O Batman de 2004 foi um desenho decente. Não era tão bom quanto seu predecessor, a série animada clássica, é claro, mas esse é um escrutínio injusto com essa nova interpretação, que era diferente, mas totalmente aceitável. Então para o seu único longa-metragem, Batman vs. Drácula é um tema até bizarro para essa série animada em particular, que não lidava tanto com o sobrenatural, mas não importa tanto por um motivo, porque é o Batman vs. Drácula. É tipo Batman encontrando Sherlock Holmes, por um lado não faz o menor sentido, mas por outro lado faz todo o sentido do mundo, e eu quero muito, muito ver isso. Esse encontro já tinha sido explorado nos quadrinhos em Batman Chuva Rúbara. Sabe aquele onde o Batman tem orelhas gigantescas? É que muita gente gosta, mas eu acho um pouco o Elseworld demais pra mim. Nada contra, eu só fico querendo um encontro mais tradicional, se isso faz algum sentido. Na trama, enquanto procurava por um tesouro enterrado, o pinguim acidentalmente ressuscita o Drácula. Quem nunca? Agora, o Príncipe das Trevas segue sequestrando pessoas e transformando elas em vampiros, enquanto o Cavaleiro das Trevas se opõe a ele em um duelo épico pra ver quem é o mais trevoso. Eu sou um grande fã da Hammer Films e dos filmes de terror da Era de Ouro da Universal, então, naturalmente, eu amo as versões deles do Drácula, por mais que às vezes elas sejam meio kitsch, e eu sinto que essas versões influenciaram o Drácula desse filme. Esse é o Drácula da cultura pop, não o Drácula do Bram Stoker, o que, na verdade, é bem o que eu quero. O filme tem uma tonelada de clichês, tanto do Batman quanto do Drácula, mas nesse caso isso acaba sendo um benefício, porque é assim que esses crossovers funcionam, nós queremos ver todos esses clichês. Os dois se conhecendo antes da luta, o Drácula sequestrando uma personagem pra transformar em sua noiva, o pinguim sendo hipnotizado e fazendo as vidas de Renfield, um coringa vampiro, e, é claro, o Batman usando todo aquele maldito poder do preparo pra lutar contra vampiros. Um dos meus preferidos é quando o Drácula conhece Bruce Wayne, e ele se apresenta como Dr. Alucard, uma referência ao filme Filho do Drácula, de 1943, e, por mais que eu já esteja saturado de vampiros chamado Alucard por aí, eu aprecio a referência. E, como sempre, até o maior detetive do mundo demora pra sacar que isso é basicamente Drácula, ao contrário. Existe um foreshadowing dolorosamente óbvio envolvendo uma máquina que reproduz a luz solar. É tipo, nossa, como será que o Batman vai derrotar o Drácula? E eles continuam martelando isso na nossa cabeça. Eu lembro que eu vi esse filme mais novo e até na época já me incomodava. Mas ainda assim, existe uma certa satisfação na ideia do Batman derrotando o Drácula. E eu amo que o Drácula é tão babaca que até o Batman mata ele sem peso na consciência. O filme não é nenhuma pra prima, é claro, mas ele cumpre exatamente o que promete. Tem ótima ação, atmosfera e animação, e é inteiramente divertido. Eu julgo que é um ótimo especial pra assistir todo Halloween. E aí E aí E aí E aí E aí E aí